Caminheiro que lá vai, no rumo da minha terra Por favor faça a parada, na casa branca da serra Ali mora uma velhinha, chorando com o filho seu Essa velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Oh, caminheiro, leva este recado meu Oh, caminheiro, leva este recado meu Caminheiro diga pra mãe, sei lá bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo, que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador Minha velha espingarda, e ouve o violão chorador Oh, caminheiro, me faça este favor Oh, caminheiro, me faça este favor Por favor, diga pra mãe, para não se preocupar Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar Eu pegando meu diploma, vou trazer ela de lá Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá Oh, caminheiro, não esqueça de avisar Oh, caminheiro, não esqueça de avisar